Pode quebrar, sofrer, cair, descer com todos os seus dedos Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém, nem me conformar com pouco Eu quero a paz de ser solto, vai dizer que sou do sol, não Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar mais dessa vez Eu me armei Eu me armei Eu me armei Eu me armei